Não vai se procurar, mas hoje não é bem dia de sorte Achei sua foto no meu celular, eu te esqueci e me disse que o velho pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O arco não apaga, assada nem da gente, amor, amor Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor